Bom, vamos dar um pouquinho de assunto. Olha só, quem já viu aí uma plantinha florida no meio das represas de Rio Preto, deve ter ficado curioso, sabe pra quê? Pra saber o significado delas, né? Só que essas plantinhas não estão lá apenas pra enfeite não, viu? A função delas é bastante específica. Olha só, elas podem purificar a água, elas fazem a reoxigenação da água e servem também como barragem de lixo e de produtos químicos. Muito legal, né? A Carla Esquizato mostra pra gente essa curiosidade. Quem passa pela represa de Rio Preto e já viu aquelas plantinhas dentro da água, com certeza ficou curioso pra saber qual a função delas ali. Não, não sabia. Tiago achou que as plantas eram apenas pra enfeitar a represa. Acho que é pra enfeitar, né? É mais bonito, né? Bem legal, né? É, mas a função dessas plantinhas aqui não é enfeitar a represa municipal não, viu? Elas servem como um filtro biológico de oxigenação da água. E podem ser usadas também como barreira do lixo. A gente, inicialmente, cercou uma área onde a gente fez a instalação de barreiras com cordas e galões. E dentro dessa área a gente plantou os jardins filtrantes, que é o filtro biológico. E a função principal dele é melhorar a qualidade da água da represa municipal. O primeiro filtro foi implantado em novembro de 2015 no Lago 3. Em maio deste ano, o processo foi expandido pro Lago 1 da represa, onde é feita a captação de água que vai pra ETA, estação de tratamento de água da cidade. Além dessas duas funções, os aguapés servem também pra formar uma barreira, caso ocorram acidentes na BR-153, na rodovia Washington-Louis e na linha férrea, com vazamento de produtos químicos. A cada três meses, o SEMAI precisa fazer a renovação dessas plantas. Cerca de 40% delas são retiradas, pra que fique somente a quantidade necessária. Pra poder maximizar o ganho do filtro biológico, a gente efetua a poda dele como um todo. Então, quando a água passa pelo filtro biológico, a barreira tem a capacidade de reter o percentual da poluição que está nessa água. Na represa de Potirendaba, as plantas também estão sendo usadas. Mas aqui, o rompimento de um cano de esgoto causou a morte de pelo menos 7 mil peixes e praticamente acabou com a água. Dona Aparecida e seu Pedro moram aqui há mais de 30 anos e se entristecem ao ver o local assim, abandonado. Agora dá até dó, né? Porque tem muita criança na cidade que quer brincar e não pode brincar.